Então pessoal, vocês vão ver a segunda parte do vídeo, viu, agora Eu e o amigo Cesar, nós estamos participando do... Tô por cá Pois é, a gente tá ajudando, é um mutirão pra fazer o tanque do patonho, né E agora eu vou carregar aqui também, né, que todo mundo tá ajudando Isso aí Isso Aqui gente, não tem a fazer igual a Rafael, a bocada é quente A bocada é quente E galera, olha a temperatura como tá hoje, viu Mas estamos pegados aqui Tá já enchendo, né, Jojo? Ainda bem, né, Cesar, que já está enchei, né E galera, e demora aqui, viu, porque é um processo aqui pra... Pra tirar a água Deixa eu mostrar aqui a vocês a profundidade aqui Ó, é muito fundo Então gente, é muito difícil tirar essa água Eu já tirei, vocês vão ver, o primeiro vídeo aí Eu e Cesar, com a gente tá pegando a água, é muito difícil Eu acho que já tá com mais ou menos uma hora que a gente tira a água, né, Cesar? É, mais ou menos isso Agora vamos lá, Cesar, manda a água É, ajuda o Daniel aí Ajuda o Daniel, eu tenho que ensinar a minha ajuda aqui, né, Cesar? É Tá no ofício Jojo, tá na luta ali Ainda bem, pessoal, que falta pouco Viu, vai encher os baldes? Gente, aqui a bocada é quente, viu Não é mole não Rapadura é doce Mas não é mole Gente, aqui o calor é muito grande, né, Cesar? É Aqui a temperatura aqui é diferente Eu peguei quente demais Ó, pessoal, eu tô aqui pingando Mas muito feliz, né, Cesar? É Pra gente concluir esse tanque, né? Isso aí Vamos lá, gente, tá comprando o vídeo Então, pessoal Aqui, ó, que é tão seco, ó Que Cesar botou um alguinho aqui pros porcos, né? Os bichinhos tavam ali com sede E, pessoal, ó Já tá quase cheio os baldes Quase cheio não Já tá cheio, né, ó Nesse, nesse Que eu vou levar aqui na caminhoneta Pra ajudar E agora Andrezinho e Daniel Tá finalizando aqui os dois baldes, né? Gente, só lembrando Viu que eles estão aqui, né, Daniel? Voluntário Voluntário, né? E Andrezinho também, né, Andrezinho? Nossa, tá bom Ó, o Cesar vai levar os dois baldes d'água Pra caminhoneta, ó E vamos embora, né, Andrezinho? Vamos lá ajudar o pessoal, né? Que hoje é um mutirão, né, pessoal? Gente, e é muita pouca água, ó Tá vendo? O tanque que Rodrigo tá fazendo lá Vai melhorar demais a vida do patonho Né? Aí não precisa ele vir aqui Que é um pouquinho distante Pra vir pegar água Eita, Isabel vai ali Vamos lá, né, meu amigo? Vamos Ó, pessoal Aquela água pra esse porquinho aqui, ó Que tá aqui Mas os filhotezinhos dele Que eu não tô vendo por aqui Então vamos lá, gente Então, gente A gente já chegou aqui, né? Danielzinho vai colocar na caixa d'água Aqui, ó É, só agora, só jogar Só jogar Vai dar certo, Daniel? Olha aí Olha aí, deu certo Boa ideia Aí vai tirando uns pouquinhos, Daniel É Pra não ficar muito pesado, né? Isso aí Pronto, só vai encher Só essa caixa aqui Por enquanto Só essa caixa E essas arancas Olha só, pessoal Pois é isso aí, gente É, Chaguinha tá aqui na luta, né? A luta não para A luta não para, né? Eu tô procurando tesouro na areia Meu amigo aqui tá peneirando a areia, né? Já, já E o Chico já tá com uma inchada aí, né? E é luta, viu? Ele só assou o nariz ali dentro do mato É, ele foi ali assuar o nariz, né? Exato Primeiro, pessoal Ele pega uma folha Pra limpar o nariz, ó Ele viu a gente, ó Foi mais pra longe Tá vendo? É, deixa ele ali quietinho, né? Pois é, deixa ele ali quietinho Não para, é todo mundo É o mutirão do Tancão Até Joujô tá trabalhando hoje, viu? Muitas graças, parabéns Rafael, meu amigo, a bocada é quente aqui, Rafael A bocada é quente A bocada é quente Aqui, como é que diz, rapadura é doce, mas não é mole, viu? Aqui é quente mesmo, ó você como tá, galera Quente, 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 é Aqui é quente, aqui é quente Aqui é Piauí, pessoal E a Andrezinha aqui tá na luta, né Andrezinha? Terminou já Ah, já terminou? Deixa eu ver se encheu Encheu nada? Ai, meu Deus Não chegou nem na metade É Temos que ir de novo A gente vai já, pessoal De novo Gente, ele ainda tá lá, ó Somando o nariz Tá vendo? Ali a roça dele, ó Que ele vai plantar ali Vão plantar, né? Ele não, os meninos E é isso aí, gente Olha só, pessoal Olha só, pessoal Olha só Como é, Rodrigo? Pra encher hoje faz o quê? Aumentar um pouco a argamassa Porque aí a secagem fica mais rápida É, né? Então vamos ver Vamos aumentar, Rodrigo? Vamos aumentar Eu já quero tomar banho aqui dentro Tá muito queto Ah, é Então eu vou dar um banho em você aqui dentro hoje É, papai? É Hoje eu vou dar um banho em você Vamos lá, galera Pois é, gente Mas já adiantou muito Não foi, Rodrigo? Já Aqui a parte mais em pé é essa, né? É, essa, né? É uma base, né? De esquentação, né? Isso é o que demora mais, né? É, o que demora mais Depois aqui nós já vamos colocar Fazer o concreto E em seguida colocar as telas E a forma, né? E a forma, né? Ele vai dar o pontapé inicial nas coisas Eu e você Isso aí Acompanha o vídeo, galera Vai ter muita razão É eu e você É verdade É você, Rodrigo? Eu e você Você e você e eu É Eu e Cesar Vamos dar o pontapé inicial aí Pra ver quem é o melhor, viu, pessoal? Não, mas Mas, gente Deixa eu Você tá preparado agora? Tô preparado Tá? Você tem certeza? Tem Só porque você Você tá ficando idoso Você não vai ter mais aquela Mas o meu pescoço não tá duro Igual o seu É, gente Deixa eu falar um negócio Eles tão brincando, né? Os dois São muito bons, né? E os dois vão Aliás, nós todos Estamos Isso aqui é um mutirão, né? Todo mundo tá colaborando Então isso aqui é só uma resenhazinha Pra descontrair, né? Pra descontrair É, um pouco É, gente Pra ver se passa menos essa temperatura É, porque é muito quente, viu, aqui, pessoal? Vocês não tem noção da quentura É, a bocada aqui Da quentura, é Pois é isso aí E o Cesar não tá de pescoço duro, pessoal Não tá torcendo o pescoço Meus amigos, eu extraí um pouco Eu estranhei a cama Estranhei a cama? Estou toxicólogo É E o seu Rodrigo dormiu bem Que dormiu na rede, não foi? Eu fui com a rede A rede Se não, eu tinha mais esse pescoço Toto torto, né? Pois é isso aí, gente Acompanhe o vídeo, pessoal Ó, pessoal O nosso patonho já tá vindo ali, ó Gente, ele assou o nariz lá longe Pra vocês verem como ele é Como ele é limpo Aí, lá longe, ele assou o nariz É Se alguém tá vindo aqui, né? Com a areia A bocada hoje é quente, viu? Hoje é quente É Vamos sim Aí, gente Aqui já tá fazendo Ele já tá lanchando, né? Lanchando É pra ter força pra terminar, né? É verdade A Andrézinho já tá tomando aqui um suquinho, né? E André e Daniel, né? Pra ficar forte Marília aqui tá lavando a louça, né? Lavando a louça Por causa do lanche aqui É E o patonho chegou O bem como vai, pode entrar A casa é toda sua Pois é isso, gente Você vive com uma casa bonita Uma casa bonita Água à vontade Chegou energia Chegou luz Faz pra pessoa Uma cabocla bonita Pra casar com ela, né? Acontece não Quer não, né, patonho? Não É, diga assim É melhor só do que mal acompanhado, né? Já encerrou a carreira, não é? Encerrou a carreira Eu já tenho nunca conheço Assim que eu sou É, patonho? É, patonho? Diga assim É melhor só do que mal acompanhado, né, patonho? É Gente, é só brincadeira aqui, viu? Pra descontrair aqui o nosso É Só resenha Mas o que eu acho bacana dele Porque ele desenvolveu demais Muito, né? Pô, desenvolveu muito Muito Ele tá sombido agora Ah, ele tá muito inteligente Quer dizer Isso aqui pra ele é muito bom, né? Interagir Interagir com a gente Porque ele fica muito sozinho E pra ele é muito bom E Rodrigo Ferraz Tomando café Suquinho Na casa de Patões Na casa de Patões Aí eu vou tomar também, pessoal É porque eu tô aqui nos bastidores Eu perguntei pra ele Se tinha café da manhã Que pra ele tomar Ele disse Acontece É porque tem, né? Pois é isso aí E eu vou tomar um sucozinho Deixa eu perguntar aqui a ele Se tem café pra mim Opa, Patonho Eu posso tomar um cafezinho aqui? É Posso? É Pois eu vou tomar, viu? É Pois tá bom Tô indo tomar o cafezinho Oi Posso beber o café? Posso? Pois tá bom Vou beber, viu? Bora, 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 Jojo Bora botar pra mulher Aqui é o seguinte Rapadura é doce Mas não é mole Não, Jojo Ela é habilitada É, Jojo É, Jojo É habilitada Carrega o carro, César Cadê a pá? Cadê a pá? Cadê a pá? Bota no bolo na mão É no bolo na mão mesmo Bora Não, na mão não Cuida, cuida Cuida, bora, César Vou pegar a pá Eu tô cansado Já trabalhei muito já hoje Gente, aqui é um mutirão Viu? Só o senhor Rodrigo Que não faz nada, gente Mas eu faço por ele Mas é porque eu tô com o braço Não posso pegar É Ele é idoso Ele é o que? Não, você Não diga isso com o meu miau não Viu? Ele é idoso Meu parceiro Chico Traga uma pá aí Meu parceiro Chico Já aguarde meia hora Vamos lá Meu Eita Já já vai trazer Enquanto vai estar coisando aqui Ó, cavando Eu tô colocando aqui as pedras É, vamos lá, Jojo Isso Aqui são os antigos adobos Que foi construída ali A parede da casa do Antiga casa do bem Como vai E hoje vai servir Pra gente Fazer a fé Fazer o aterro ali Do filtro Eita, pai Jojo é uma mulher destemida Jojo tá disposta Ah, meu filho Bota as fé, César Eu faço tudo Eu faço tudo Bota as fé Papai, ela tá disposta, viu? Gente, eu sou uma mulher Trabalhadeira Vocês veem nos vídeos Eu não tenho moleza comigo, não Sei lá Eu aqui é O mais trabalhador aqui sou eu Cada um vai defender Sua pátria agora, viu? Então, gente, eu vou levar pouquinho Porque é pesa, viu? É, é pouquinho Levar pouquinho também O pneu do veículo aqui Não tá 100% não Eita A bocada aqui é quente A bocada é quente Isso, aqui é onde o motorista Tem a coordenação Tem... Motora, né? Isso, tá bom aqui Ah, esse é o Rodrigo Até o Rodrigo tá... É, o seu Rodrigo vai chegar aqui Já chegando aqui O material aqui pra... Pra poder estar encostando aqui Já fechar aqui essa brecha Agora eu vejo que você Sua mão pode magoar E pode... Pode... Tá dando certo Tá dando certo? Não, mas não é bom forçar, viu? É, viu, Rodrigo? Cuidado Deixa que eu faço por você Eu faço por mim e por você Né, Chaguinha? Tá vendo Rodrigo, você vai fazer por quem? Por ele e por mim Ah, muito bem Chega, Jojo Não tem moleza aqui não, Jojo Vamos lá, vamos sim Agora o negócio aqui tá agoniante hoje A bocada aqui é quente Rapaz, cuidado Cuidado Não vamos agoniar muito a Jojo É Vamos levar devagarzinho Pois é, pra dar tudo certo É, o sol é quente E aí Tá dando aqui a movimentação Agora quem tiver marreta Olha só, pessoal Já tá jogando as pedras ali, né? Que é pra fazer o que, Rodrigo? Ali vai... Vai quebrar É pra fazer... Compactar, né? Compactar, aguar É, né? É o cheio É o cheio, né? É o cascalho É o cascalho, né? No caso No caso aqui, Rodrigo Seria brita, né? Não Não? Aterro mesmo Aterro mesmo? Então pronto, ó Cheguinha tá Irmachando que é pra compactar aqui Deu, não foi, Rodrigo? Rapaz Rapaz A família tá gastando aí Daquela rebancelha aqui Ele vai subir bem mais rápido Não é, não? É Pois é, pessoal Aqui na construção do patrão, né? E é isso A gente vai ter tudo, né? Pra... 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 Pra depois Colocar as telas E é isso Gente Gente, acompanha o vídeo, viu? Porque tem muitas etapas aqui no... No poço Do patonho Não deixa de acompanhar, gente Aqui todo mundo tá compartilhando, né? Ajudando Isso aqui, gente É um mutirão, viu? Eu tava um pouco preocupado com esse barro aí, né? Mas deu certo, né? Porque esse barro é um barro que reboca as casas de tarpa Que chove E ela segura a... A... A casa, né? Segura O barro A água não desmancha ele É, né? E vai dar certo, né, Rodrigo? Tava meio preocupado, mas agora já... Pois é isso aí, gente Da antiga casa É, ô gente, ó Então, é... Estamos aproveitando a parede Da antiga casa Pra compactar o poço do patonho, né, Rodrigo? É, muito bem Fazer um aterro Um aterro, né? Fazer um aterro aí Estamos aproveitando a casa dele, né? As paredes da casa, né? Agora, o primeiro passo agora é encher Compactar bem compactado Aguar bem aguado E aplicar o concreto É, né? Aí, vamos lá Vamos lá É? Acompanha o vídeo Queria mandar um abraço Para o pessoal que a gente deixou os tanques lá Todos eles é... Adalto Adalto, né? E a esposa e família A esposa e a família Pessoal, muito bacana O pai dele, Gabriel, né? O pai dele, Gabriel Um abraço carinhoso Para vocês todos, viu? Nós estamos aqui No trabalho do tanque Do patonho, né? Do patonho É isso aí, gente Agora faz igual Meu amigo Gildo Acompanha o vídeo Acompanha o vídeo, meu amigo Só falta você, meu amigo Aqui para ajudar Viu? Aqui, ó Eu tenho que pegar mais água Porque já tem pouca água E aqui, vamos olhar Eita Dormindo, gente Olha só Dormiu O bichinho Está dormindo Deixar ele dormir, né? Para não incomodar ele Ele já está tudo prontinho A gatinha está ali O bichinho é ele, meu bebezinho Eu adoro animal Dormindo Era bom, Maria Ele ia ajeitar aí A cadeira dele, né? Não era bom, não era? Sim Para ele não ficar assim, né? Ele também não está aqui Ah, foi bom, Ante? Porque eu Por isso que ele fica Com o pescoço doído Gente, ele tem a cama dele Mas ele não dorme em cama, gente Olha só A cama dele Ele não gosta da cama Ele diz que cama Não é para homem, não Só mulher que dorme, né? Ele diz Nem Andrezinho Diz E é para quê que ele diz? Sei não, esqueci Esqueceu, não foi? Que homem não dorme em cama, né? Ele diz que então é mulher Que então é mulher Ajeitou ele? Ah Agora ficou mais confortável, não foi? Não Ô, Marilinho Faz um favor para mim É, a Rê é mais o Coisa assim Ele sabe mexer Como é que faz, Batonho? Pronto Pronto Muito bem Nem eu não sabia Pronto Olha só, gente Porque as perninhas dele Fica Para baixo Para baixo E mais confortável Fica melhor para ele assim Pois é isso aí, gente Melhor a circulação Melhor a circulação Para baixo Nada não É não É assim não? É É assim E fica mais confortável O meu Chico Cesaro Chico Museu Chaguinha Pescador É Chico Coelho Que vai chegar daqui a pouco Márcia dos bastidores De Chico Museu E o mestre, né? Estamos todos aqui Na casa do nosso Patonho Para fazer o tanque dele Para ter água Né, Marilisa? Então, gente Muito, muito obrigado É Por tudo, né? Pelo carinho Pelo carinho Pela atenção E não esquece, gente De dar o likezinho Para fortalecer o canal De Rodrigo Ferraz Viu? Para a gente poder ajudar Outras e outras E outras pessoas, né? É, continuar cuidando Continuar cuidando Dele, né? Como a gente faz Uma vez muito longa Como vocês sabem É 15 horas de viagem É A gente faz isso Com todo amor e carinho Viu? E é isso Eu fico até emocionada Então, gente O vídeo de hoje é esse Fica todos com Deus E que Deus já faça Uma chuva de bênção No lugar de todos vocês Tchau, tchau, gente